Olá, este é o programa Saber Direito. Nesta semana nós estamos falando sobre Direito Marítimo. O meu nome é Fábio Gentil e a nossa aula de hoje é sobre contratos marítimos. Caso você tenha alguma pergunta, fique à vontade para mandar o seu e-mail para saberdireito.stf.jus.br. Identifique-se com o seu nome, o tema da aula e o professor a quem a pergunta é endereçada. Nós temos como nossas convidadas hoje as alunas Amanda, bem-vinda, Camila e Estefânia. Muito bem, na aula de hoje nós então trataremos dos contratos no Direito Marítimo. Apenas recapitulando, na nossa última aula nós falamos sobre os atores do Direito Marítimo, aqueles que participam, os intervenientes do Direito Marítimo e tratamos de conceitos básicos. Nós falamos de agentes de cargas, NVOCC, falamos a respeito de clubes de Piandai e demos uma introdução a respeito daquilo que seria a nossa aula de hoje. Inicialmente eu gostaria de tratar a respeito do conceito de contrato. Isso é extremamente importante para o Direito Marítimo. No Brasil nós temos, por característica, considerado o contrato o papel. Quando nós temos qualquer tipo de discussão com alguém, a pessoa já fala, cadê o contrato? Na verdade ela pergunta, onde está o papel ou onde está escrito que eu tenho determinada obrigação? Onde esta obrigação foi pactuada? No âmbito do Direito Marítimo nós precisamos tomar cuidado com essa conceituação. Na verdade, o que é um contrato? O contrato é a manifestação volitiva de duas ou mais partes que tenham por objetivo criar, modificar ou extinguir um direito. O contrato de transporte marítimo, por exemplo, ele não é necessariamente o conhecimento de embarque, mas sim o conjunto de relações desenvolvidas pelas partes e este conjunto de relações será evidenciado por meio do conhecimento de embarque. Dentro dos contratos do Direito Marítimo, nós precisamos dar destaque para os seguintes. um, evidentemente, contrato de transporte, dois, contrato de seguros marítimos, três, contratos de afritamento, quatro, contratos de agenciamento. Também temos outros, como contratos de serviços, contratos de volume de cargas, contratos de fornecimento de alimentos, de provisões, contratos dos práticos. Então, há uma série de contratos que fazem com que as relações no âmbito do Direito Marítimo sejam organizadas. Nós sabemos que as obrigações são estabelecidas ou por lei ou por contratos. No Direito Marítimo, relembrando um pouco do que nós conversamos na última aula, nós temos essa dificuldade com relação à unificação de normas. Em determinadas obrigações, nós não encontramos normas claras que tratem delas. Daí a necessidade de se prever em contrato as obrigações das partes. Muito bem, inicialmente, vamos falar sobre o contrato de transporte. Contrato internacional ou contrato de transporte internacional de cargas. O contrato de transporte, como qualquer outro contrato, ele se inicia com negociações preliminares. Então, eu faço contato com uma agência marítima, pergunto se ela representa um armador que tenha navios que atendam àquela determinada rota que eu preciso. Eu pergunto frete, pergunto questões como sobre a estadia de container, qual seria a diária, qual é o período livre que seria concedido, o tempo de trânsito, então quanto tempo a mercadoria vai demorar para chegar no destino, isso é extremamente importante. Muitas vezes a mercadoria está destinada a uma feira, está destinada a uma determinada produção que aguarda aquele produto. Então, o tempo de trânsito é extremamente importante na formação do contrato de transporte. Então, todas essas questões, elas vão ser esclarecidas pelo transportador marítimo, por si próprio ou pelo seu agente, que é o que acontece habitualmente, e tendo ele condições de efetuar aquele transporte, ele fará uma reserva de praça. A expressão reserva de praça vem do transporte de carga solta. Os navios, os porões, eram e são divididos em praças. Então, quando você fala reserva de praça, na verdade é a reserva de um espaço. Então, é uma terminologia que se utiliza muito. Mas o termo em inglês, aí vem de novo a necessidade do inglês, que é usado todos os dias, é booking. Da mesma maneira que nós temos no transporte aéreo. Se falasse muito em overbooking, então, booking, que é a reserva, é o ato de reservar um espaço numa dada embarcação. Então, negociações preliminares, booking, deste booking serão dadas instruções para o importador ou para o exportador. Vocês devem ter percebido que muitas vezes eu falo o importador ou o exportador. E talvez não pareça muito lógico, porque quem remete mercadorias é o exportador, não é isso? Então, por que o importador estaria envolvido nessa operação? Por uma questão muito simples. Muitas vezes o importador comprou as mercadorias numa condição, e nós vamos falar sobre isso hoje, na qual ele é responsável pelo transporte. Então, o exportador simplesmente disponibiliza as mercadorias. E caberá ao importador ir até a fábrica, até a planta, até o armazém do exportador e retirar essas mercadorias. Então, ou o contrato foi estabelecido de tal forma que a incumbência básica do exportador é colocar as cargas a bordo do navio, mas ele não pagará o frete. Então, o efetivo contratante da operação de transporte internacional é, nesse caso, o importador. Então, por isso que nós fazemos menção ao importador ou ao exportador, porque dependendo do que foi combinado na compra e venda, um ou outro fará a contratação do transporte. Então, nós temos negociações preliminares, dessas negociações preliminares, o fechamento de uma reserva. Dessa reserva, são feitas recomendações e orientações são dadas para o importador ou para o exportador. Então, no caso de transporte de cargas em contêineres, esse expedidor, vamos colocar dessa maneira, vai ser orientado sobre onde retirar os contêineres e onde entregar os contêineres cheios. Daí, também, quando nós falamos sobre os agentes de cargas, olha só que interessante. Um agente de cargas, se ele estiver participando dessa operação, ele pode realizar toda essa logística para o exportador. Então, ele vai lá, retira o contêiner, leva até a fábrica do exportador, faz o que a gente chama de unitização do contêiner, ou ova, que é um termo bem feio, mas se usa muito ova e desova. Então, unitização das cargas, quer dizer, ou seja, inserir as cargas num contêiner, e levar essas cargas, levar esse contêiner até o porto para embarque. Então, daí, como nós falamos na última aula sobre os agentes de cargas, sobre a importância dos agentes de cargas, eles também podem desenvolver esse tipo de trabalho. Uma vez entregues os contêineres para embarque, aí, novamente, falando de transporte contêinerizado, nós passamos para a próxima fase do contrato, que é a execução em si. A nossa lei, o nosso Código Comercial, na segunda parte, que é a parte que não foi revogada pelo Código Civil, ele dá um prazo de até 24 horas após o embarque das mercadorias, para a emissão dos documentos que vão representar esse transporte. Esse documento se chama conhecimento de embarque, ou, a expressão inglesa, Bill of Lating. Então, o BL, Bill of Lating, é o documento que vai evidenciar essa relação de transporte. A norma que trata do conhecimento de embarque, ou do Bill of Lating, é o Decreto 19.473, de 1930. Esse decreto, ele diz que o conhecimento de embarque, ele tem, essencialmente, três funções. Vamos lá. Primeira função do conhecimento de embarque. Ele é uma evidência do contrato de transporte. Então, ele não encerra em si, ele não guarda em si, tudo o que foi discutido entre as partes. Mas ele evidencia, ele dá corpo, ele instrumentaliza esse contrato de transporte. Existem questões, por exemplo, a questão do trânsito, do transit time, do tempo de trânsito, que não é mencionado no conhecimento, mas que faz parte da contratação. Porque você escolhe o transportador A, B ou C, também, em virtude do tempo que ele vai levar para transportar as cargas. Mas isso não consta do conhecimento. Mas, ainda assim, é uma questão contratual. Então, um, evidência do contrato de transporte. Segunda função do conhecimento de embarque. Extremamente importante. Ele é um recibo de que as cargas foram entregues a bordo. Daí, a razão pela qual, algumas cláusulas são evitadas de serem lançadas nos conhecimentos. Por exemplo, uma cláusula chamada clean on board. Ou seja, limpo a bordo. É uma cláusula que diz que as cargas foram recebidas em boas condições a bordo. No transporte containerizado, essa cláusula foi praticamente abolida. Por quê? Porque o transportador recebe o container fechado, lacrado. Então, ele não tem como dizer se as cargas estão em boas condições ou não. Essa é uma expressão que se utiliza muito no transporte de granéis. Ou do transporte de carga solta. Em que o transportador vê as cargas. Em que o transportador manuseia as cargas. Então, ele destaca clean on board. O que se utiliza muito no transporte containerizado, e isso para fins de carta de crédito, como nós veremos adiante, é o received on board. Ou seja, recebido a bordo. Então, se existe um terminal que pertence ao transportador, e as cargas forem entregues nesse terminal, ainda que alguns dias antes do embarque, ele pode emitir o conhecimento de embarque, dizendo que recebeu a bordo. É como se eu estivesse a bordo. Porque já está debaixo da custódia daquele transportador. A terceira função dos conhecimentos de embarque, essa é fundamental, é a de título de crédito. O conhecimento de embarque, ou chamado conhecimento marítimo, é impropriamente conhecimento marítimo, porque nós temos o conhecimento de embarque aéreo, conhecimento de embarque rodoviário, conhecimento de embarque ferroviário. O conhecimento de embarque, ele tem a função de título de crédito. Ele é capaz de transferir a propriedade das cargas, por ele representadas. Então, ele é um documento, por exemplo, que é passível de transferência por endosso. Endosso em preto, indicando quem é o recebedor, ou endosso em branco, em que eu faço com que o título se torne um título ao portador. Mas ele é um título de crédito impróprio, porque ele carece de algumas características dos títulos de crédito em geral. Então, estas são as três funções do conhecimento de embarque. Recibo de que as cargas forem entregues a bordo, ele é uma evidência do contrato de transporte, e ele é um título de crédito. Uma vez emitido o conhecimento de embarque, o transportador assume o compromisso de transportar as coisas de um lugar a outro mediante remuneração. É isso que nós encontramos no artigo 730 do Código Civil. Pelo contrato de transporte, alguém se obriga a transportar pessoas ou coisas de um lugar a outro mediante retribuição. É uma obrigação de resultado. Daí porque a responsabilidade do transportador é objetiva. Comprovado o dano e comprovado o nexo causal, existe o dever de indenizar. As excludentes que se trabalham no âmbito do contrato de transporte, geralmente estão relacionadas ao afastamento do nexo causal, ou seja, vício próprio, vício de origem, a própria mercadoria, por suas características, pode ter as suas propriedades alteradas durante o transporte, ela pode interagir com o meio ambiente, por exemplo, transporte de sal. O sal pode ficar mais úmido, menos úmido, isso dá interferência no peso das mercadorias. E diferença de peso é a varia. Mas, se essa mercadoria sofre uma alteração de peso em decorrência de uma característica dela própria, então nós temos afastado o nexo de causalidade. E daí afastaremos a responsabilidade. Mas isso aí a gente vai discutir mais para frente a questão da responsabilidade. Então, o contrato de transporte, ele é formado desta maneira. Negociações preliminares, discussões de questões fundamentais, reserva, que é o booking, retirada de contêineres, entrega no porto, execução, descarga, e, por fim, devolução do contêiner vazio para o transportador, e pagamento de taxas e sobretaxas decorrentes do contrato de transporte. Essa é uma questão que merece uma análise mais aprofundada. Nos termos do Decreto-Lei 116, de 67, a responsabilidade do transportador cessa com a entrega das mercadorias do porto. Na verdade, como é uma norma um pouco antiga, ela usa a expressão trapiche municipal, mas, enfim, do porto. Evidentemente que a norma está tratando exclusivamente do transporte marítimo, então ela não está levando em conta os casos de um possível transporte multimodal, em que o transportador tenha se obrigado a levar as cargas até o seu destino final. De toda maneira, do ponto de vista do transportador, a responsabilidade da empresa é de entregar as cargas no porto. Do ponto de vista do contratante do serviço, além de pagar pelo frete, taxas e sobretaxas, ele tem a obrigação de devolver os equipamentos, os contêineres, em perfeito estado de conservação, em columes, prontos para a imediata reutilização. Isso tem gerado uma série de debates no âmbito do direito marítimo, por uma razão simples, mas, ao mesmo tempo, extremamente difícil de ser solucionada. Contêiner é feito para tomar pancada. Contêiner amassado, arranhado e enferrujado não é contêiner avariado. Contêiner é feito para isso. Ele é feito para preservar as cargas. Ele, no contexto geral, ele não é a mercadoria em si. Então, um contêiner amassado, arranhado ou enferrujado é um contêiner normal, de um universo, dentro do universo, dentro do contexto do transporte internacional de cargas. Eu diria que praticamente todos os contêineres terão essa ressalva num termo de avarias, amassado, arranhado e enferrujado. Então, isso não é avaria. Avaria é um contêiner que está, por exemplo, que a gente fala out of ground, ou seja, o contêiner está fora de esquadro, está torto, o que indica que o contêiner sofreu uma queda. Ou o contêiner está com um rasgo lateral. Lembrando que o contêiner não tem parede, o contêiner tem painéis. Ou o piso do contêiner sofreu uma arranhadura bastante importante. Ou se é um contêiner voltado para a carga refrigerada, de repente ele não está funcionando. O que pode ser indício de que o contêiner foi estufado com cargas quentes. A gente chama de hot stuffing. Enfim, então essas avarias, contêineres, elas precisam ser analisadas. No momento da devolução do contêiner, isso tem gerado uma grande dificuldade, uma série de debates com relação às responsabilidades por esses supostos danos. Muito bem. Voltando à questão do cumprimento do contrato, então é responsabilidade do recebedor das cargas devolver os contêineres em condições de imediata reutilização. Após a devolução dos contêineres, é possível que ele ainda tenha que pagar uma parcela chamada demurrage, uma tarifa chamada demurrage, que é uma cobrança de natureza indenizatória. Nós temos uma aula específica a respeito disso, em virtude da importância do tema, mas, só adiantando, é um valor que deve ser pago pelo importador ou pelo exportador em virtude do uso do contêiner, além do prazo combinado entre as partes. O contêiner não é uma embalagem, isso é extremamente importante de saber. Nos termos da Lei 9611 de 98, contêiner não constitui embalagem, mas sim parte do todo. Que todo? Do navio. O contêiner é parte do todo. Que todo? Do navio. A alegoria que nós podemos usar é a seguinte, imagine só um porão de navio cheio de contêineres. Agora vamos imaginar todos esses contêineres sendo retirados ao mesmo tempo. Então, um bloco de contêineres sendo retirados ao mesmo tempo. A gente tem que fazer um exercício aqui de imaginação. Nós estamos retirando o porão do navio. O espaço útil do porão está sendo transferido para fora do navio. Por quê? Porque são navios especializados que só transportam cargas em contêineres. Está certo? Então, existe uma, de certa maneira, um comodato, uma concordância do transportador de que aquele pedaço do porão será utilizado em um período após a descarga das mercadorias para fins de registro da declaração de importação, nacionalização, desembaraço, entendendo que não é conveniente ou não seria conveniente para o importador no geral retirar as cargas de dentro do contêiner para poder levar para a sua fábrica, para o seu armazém, para a sua planta. Então, dessa maneira, existe uma obrigação do importador em devolver essa parte do porão, vamos chamar dessa maneira. Quer dizer, esse equipamento que é fundamental para o transporte containerizado de cargas. Então, após a devolução, aí sim, o contrato estará concluído. Então, eu tive uma origem com negociações preliminares, confirmação de reserva de praça, entrega do contêiner no terminal para embarque, execução desse transporte, descarregamento das mercadorias, devolução dos contêineres e pagamento de taxas e sobretaxas que sejam devidas naquela operação. Então, dessa maneira, nós temos uma operação completa de um contrato de transporte marítimo. Como nós falamos na última aula, pode ser que nós tenhamos um conhecimento de embarque master, que é emitido por um armador para um agente de cargas, e também tenhamos um conhecimento de embarque house, ou filhote, que é aquele emitido pelo agente consolidador para o cliente final. Esses dois contratos de transporte precisam ser analisados em conjunto, porque eles são complementares. Veja bem, um conhecimento de embarque house só existe se existir um conhecimento de embarque master. Por essa razão, ele é chamado de filhote. Se eu tenho um filhote, eu tenho a mãe e o pai. Então, ele é decorrente de um outro contrato. Ou, nesse caso, é até interessante, porque normalmente o filhote nasce primeiro do que o pai e a mãe, que é o conhecimento de embarque master. Então, existe uma relação entre um exportador com um agente de cargas, que emite um conhecimento house, e, em virtude daquela negociação, ele contratará um transportador físico, aquele que, de fato, operará a embarcação e este emitirá um conhecimento de embarque master. Então, ele tem um house vinculado ao master. Daí porque a Receita Federal exige a vinculação do semercante. Eu tenho que vincular as informações do embarque house às informações do embarque master, porque existe o entendimento de que são informações complementares. Não são contratos rigorosamente autônomos. Aliás, essa é uma questão que tem gerado uma série de debates judiciais, por uma questão de relacionamento. Veja bem, o agente de cargas, nesse exemplo que eu dei agora, ele constará, o agente consolidador será o expedidor das cargas, que nós também chamamos de shipper. É importante memorizar os termos. O expedidor é o shipper. O recebedor é o consigne ou consignatário das cargas. Existe uma terceira figura que é o notify, que é a parte a ser notificada. Às vezes, você tem um contrato de transporte que está consignado, por exemplo, a um banco. E o consignatário é o interessado naquele embarque. É o importador que contratou uma carta de crédito, por exemplo, e que ele terá que ir ao banco fazer os pagamentos para que a documentação seja, por fim, entregue para ele ou endossada para ele. O notify, ele não é parte do contrato de transporte. O notify, ele é simplesmente alguém que notificará o importador a respeito da chegada das cargas. Ele não é necessariamente o consignatário ou o recebedor das cargas. Então, num conhecimento de embarque master, nós teremos como shipper ou embarcador o agente consolidador e teremos como consignatário o agente desconsolidador. Esse shipper, que é o agente de cargas consolidador, emitir um conhecimento de embarque house ou filhote para o cliente final, que é efetivamente o exportador ou importador. Então, eu teria um conhecimento de embarque house que o shipper ou o expedidor é o exportador e que o consignatário ou o recebedor é o importador. Então, esses dois contratos são complementares. Voltando para o exemplo que nós tivemos na última aula, é como se eu tivesse um contrato de locação mãe locando um prédio inteiro e eu tivesse subcontratos fazendo a locação de salas comerciais. Então, efetivamente, o dono do prédio é aquele que fez o contrato guarda-chuva, aquele contrato master. Mas nós temos relações negociais. e contratuais com aqueles que sublocaram as salas. Então, esse é um conceito básico que nós precisamos entender dessas relações. Toda vez que você estiver em um contrato de transporte envolvendo um agente de cargas, é fundamental analisar o conhecimento de embarque master e o conhecimento de embarque house. Por figurar no contrato de transporte como expedidor, shipper, ou como recebedor, consignatário do conhecimento de embarque master, muitas vezes, o agente de cargas é responsabilizado por questões relacionadas a avarias a contêineres, despesas de demurrage ou sobre estadia e depois ele precisa ou em regresso ou em uma ação autônoma cobrar dos recebedores, enfim, do expedidor e do consignatário do importador e exportador que contrataram seus serviços. Isso nem sempre é uma situação fácil de ser gerenciada. Aliás, na maioria dos casos é extremamente difícil de ser gerenciada. Veja bem, nós temos o mesmo contêiner, uma mesma carga sendo coberta por dois contratos. então eu tenho uma sala comercial que está no contexto de um prédio então essa mesma sala ela é objeto de um contrato master porque essa sala está dentro do contexto maior e também é objeto do conhecimento house ou do conhecimento filhote. Mas a sala é a mesma, o evento é o mesmo, o negócio jurídico é diferente por causa das partes mas o objeto é o mesmo, é o transporte das cargas XPTO. estando cobertas por um conhecimento house e por um conhecimento master. O que acontece com bastante frequência é o seguinte, o armador ele cobra do agente de cargas e aí isso muitas vezes acaba batendo as portas do judiciário temos por exemplo uma ação de cobrança de um armador contra um agente de cargas e esse agente de cargas terá que entrar com uma ação contra o cliente final contra o importador ou contra o exportador. Só que você não consegue distribuir uma ação de cobrança dessas por dependência e numa defesa você não consegue alegar conexão por exemplo. Aliás, na verdade você até consegue existe não é tão complicado de desenhar esse fluxo e de demonstrar que há conexão ou de demonstrar que há necessidade de julgar as duas demandas em conjunto mas por falta de uma previsão expressa do Código de Processo Civil nem sempre essa solicitação é acatada. Uma outra questão que acontece com muita frequência é a da denunciação da LIDE ou do chamamento ao processo. Então vamos imaginar a seguinte situação em decorrência de uma dessas salas houve um dano e o responsável contratual perante o dono do prédio é o agente de cargas porque ele assumiu esse compromisso através de uma série de instrumentos. Mas quem causou o dano efetivamente foi o locatário daquela sala. Então existe um direito de regresso claro nos termos do artigo 70 do CPC que inclusive nós encontramos não raramente previsões expressas em contrato desse direito de regresso mas nem sempre a denunciação da LIDE é acatada é acolhida. Então assim é uma situação extremamente difícil porque você pode pegar um agente de cargas que pode ser condenado na ação proposta contra ele e pode deixar de ganhar a ação que ele propôs contra o cliente final. Então a situação do agente de cargas é extremamente difícil. Como nós falamos na última aula existe uma grande dificuldade de interpretação e de entendimento de quem é um NVOACC e de quem é um agente de cargas desconsolidador por exemplo. Existe uma dificuldade de se entender que muitas vezes uma empresa figura como consignatária de um BL Master na condição de representante de um agente consolidador estrangeiro e não na qualidade e não atuando em nome próprio mas sim atuando em nome de alguém. Então e essa empresa acaba sendo tratada como se contratante do serviço de transporte fosse ela não é ela é um mero representante e aí infelizmente essas questões muitas vezes são analisadas do ponto de vista estritamente do direito como se fossem questões estritamente de direito e não são. o agente de cargas desconsolidador ele é efetivamente um procurador ele não pode responder em nome próprio por certas dívidas. É evidente que isso carece de uma análise porque não é algo que salta aos olhos é preciso avaliar daí porque nos processos nós temos fases de instrução formação de provas enfim para que se consiga avaliar de uma maneira mais adequada se de fato subsiste responsabilidade ou não. mas enfim de toda maneira esse é o contrato de transporte então é uma obrigação de resultado existe uma responsabilidade objetiva é necessário se comprovar nexo causal e o dano normalmente a saída para os transportadores em termos de questões envolvendo avarias está relacionada justamente ao afastamento do nexo de causalidade e nós temos como partes do contrato de transporte o transportador o embarcador ou shipper e o consignatário ou consigne sendo que este shipper pode ser um agente consolidador e este consignatário pode ser um agente desconsolidador isso nas operações envolvendo agentes de cargas ok muito bem o próximo contrato que eu quero tratar com vocês é o contrato de afritamento marítimo os contratos de afritamento eles existem para que uma empresa que não necessariamente a armadora do navio possa explorar comercialmente esta embarcação ele pode ter a gestão estritamente comercial ou ele também pode ter a gestão náutica desta embarcação os tipos mais comuns de afritamento são contrato de afritamento a casco nu contrato de afritamento a casco nu também chamado de bare boat bare boat é a expressão que nós utilizamos por exemplo para pés descalços bare feet então bare boat é um contrato de afritamento a casco nu a responsabilidade do afritador é completa ele terá a gestão comercial ele vai explorar comercialmente esse navio e terá a gestão náutica também ele poderá ou não apontar aquele que será o comandante da embarcação o capitão aquele que será o comandante da embarcação então são os contratos a casco nu o próximo que nós temos é o contrato de afritamento por viagem então vamos imaginar uma situação que eu tenha cargas suficientes para encher o navio inteiro então o que eu faço eu afreto uma embarcação para fazer aquela determinada viagem de Santos para Hong Kong por exemplo ao término desta viagem está encerrado o contrato então é um contrato de afritamento por viagem eu preciso de um navio inteiro para fazer aquela operação então mas só para uma viagem ou eu posso afretar por várias viagens mas o conceito é esse é chamado de Time Charter a expressão Charter aparecerá com frequência nos contratos de afritamento por que essa expressão Charter aparece com frequência nos contratos de afritamento porque o documento que instrumentaliza o afritamento de embarcações é chamado de Charter Party ou Carta Partida de onde vem a expressão Carta Partida vem do latim Carta Partita o documento era literalmente rasgado ao meio parte ficava com o transportador e parte era entregue ao expedidor não era incomum antigamente o expedidor viajar junto com as cargas então ele levava a metade dele do contrato a outra metade ficava com o transportador e na chegada no ponto de destino encontravam-se as duas partes e voilá a carga dele então daí vem a expressão Carta Partida que se usa é uma expressão de uso corrente no afritamento de embarcações ah eu quero ver a carta partida cadê a carta partida cadê o Charter Party ou cadê o CP é mais prático para não ficar falando gastando inglês cadê o CP é muito comum você falar cadê o CP cadê o CP por isso que os contratos de afritamento por tempo são chamados de Time Charter são contratos de Time Charter ou seja afritamento por tempo o afritamento no âmbito internacional é tratada por Chartering Chartering então um Charter é aquele que afreta um Charter então um contrato de Chartering contrato de afritamento nos contratos de afritamento por tempo nós temos algumas expressões que são evidentemente nós não temos a pretensão de entrar em grandes detalhes até porque o nosso tempo é bastante curto mas eu quero apresentar algumas expressões que são importantes nos contratos de afritamento uma delas é o chamado Lei Can Lei Can e esse aí não tem tradução Lei Can é um período que é combinado entre fretador e afretador no qual o navio estará pronto para o seu emprego a expressão que nós utilizamos no uso do navio é emprego o termo técnico é emprego este navio está empregado pela empresa X então ele está em uso pela empresa X o termo é emprego então Lei Can é o período de tempo do dia tal ao dia tal em que o navio poderá estar disponível para a exploração para início daquele determinado afritamento uma outra expressão que se usa com muita frequência são os Lei Days Lei Days Lei Days é o período que você tem de utilização daquele navio em operações de carregamento ou descarregamento nós também utilizamos a expressão Lei Time Lei Time então nós temos os Lei Days e temos o Lei Time então este navio ele vai ser utilizado durante um dado período então eu tenho um tempo para carregamento e um tempo para descarregamento se esse tempo de utilização do navio for desrespeitado existe uma penalidade chamada Demurge ou Demurge que vem de demur vem de demora na verdade a análise etimológica da palavra nos remonta a isso a origem é de demora Demurge vem de demora então se é uma demora no uso da embarcação existe essa penalidade de natureza indenizatória que é a sobreestadia sobreestadia se vocês analisarem textos antigos até vocês vão encontrar com dois Es sobreestadia é a sobreestadia uma estadia adicional então é uma penalidade tem natureza jurídica de uma indenização prefixada nós encontramos aí diárias de 6 mil dólares então assim a sobreestadia de navios é algo que envolve valores muito altos do contrário disso ou seja a entrega antecipada nós temos o chamado dispatch que é uma bonificação paga para o afretador então o afretador tem um tempo para usar aquela embarcação num time charter num contrato de afretamento por tempo se ele entregar o navio antes do esperado ele tem uma bonificação que normalmente é metade do valor da demurrage tá certo? então nós temos contrato de afretamento por bear boat contrato de afretamento a casco nu contrato de afretamento por viagem contrato de afretamento também chamado de viagem singela contrato de afretamento por tempo e o contrato de afretamento que é uma figura menos utilizada mas que nós encontramos também chamado de afretamento de espaço slot charter então vamos imaginar a seguinte situação um determinado armador ele quer atender certa rota só que ele não tem um navio específico para aquilo ele não quer investir em um navio específico para aquilo então ele faz um afretamento de um certo espaço dentro de um navio de outra companhia faz um slot charter ele faz um acordo operacional com outro armador para que ele tenha espaço dentro daquela embarcação ou dentro das embarcações que venham lá atracar naquele determinado porto naqueles determinados portos então esse é um esse é o contrato de afretamento o próximo contrato que eu quero falar para vocês é o contrato de compra e venda internacional eu tenho insistido bastante nisso e até na última aula fui bastante incisivo com relação a essa questão é sem compra e venda internacional não há porto sem compra e venda internacional não há transporte sem compra e venda internacional não há seguro não há nenhum dos demais contratos não faz sentido falar em comércio internacional sem compra e venda então o contrato de compra e venda é fundamental para o direito marítimo é um contrato de compra e venda também se inicia com negociações preliminares mas na formação do contrato de compra e venda existem outros instrumentos que podem ser empregados pelas partes um desses instrumentos são chamadas cartas de conforto ou cartas compromissórias são algumas cartas por meio das quais o comprador e vendedor vão demonstrando interesse naquela relação e vão afinando aparando arestas e até que se chegue na formação de um contrato preliminar ou de um pré-contrato e desse pré-contrato nós chegarmos efetivamente a um contrato definitivo de compra e venda esse contrato de compra e venda ele vai regular as relações entre vendedor e comprador e como que esse comprador e vendedor vão interagir com os demais atores do direito marítimo é muito importante ressaltar que esse contrato de compra e venda ele precisa estabelecer algumas questões que são básicas de relacionamento entre as partes uma delas é o ajuste de lei aplicável e jurisdição nós no compra e venda internacional nós estamos tratando uma empresa que está no Brasil e uma empresa que está nos Estados Unidos ou que está na Coreia ou qualquer outro lugar então nós temos jurisdições diferentes leis diferentes interpretações diferentes quando nós fazemos por exemplo contratos com a China uma das questões mais importantes um dos pontos mais importantes são as definições preliminares conceitos o que se entende por e aí nós fazemos uma cláusula de definições para explicar o que se entende por cada uma das obrigações situações termos que vão ser utilizados porque na compra e venda internacional como em qualquer contrato internacional a diferença cultural tem que ser levada em conta não se trata exclusivamente de uma decisão técnica ou de ajustes de natureza técnica nós temos que levar em consideração a cultura dos países envolvidos naquela operação então um cláusula de definições dois definir qual vai ser a lei aplicável qual vai ser a jurisdição por exemplo estabelecer que em caso de conflitos entre as partes como se resolverá algum conflito entre as partes é muito comum na compra e venda internacional nós vermos a arbitragem em Londres porque é bonito colocar a arbitragem em Londres ou a arbitragem em Nova York mas muitas vezes não se leva em consideração o ponto de vista o aspecto prático daquilo veja bem na China decisões de decisões arbitrais de outros países elas são praticamente inexecuíveis como nós temos no Brasil a questão do executor quer dizer a formação da execução a formação do processo na China também funciona dessa maneira mas existe uma resistência muito grande para a execução de decisões arbitrais na China oriundas de outros países então é uma questão que não tem que não tem uma uma do ponto de vista prático não resolve o problema das partes uma outra situação que também precisa ser levada em conta é que certos tipos de contratos eles exigem medidas liminares então vamos imaginar um contrato internacional de fornecimento de bens e aí o fabricante dos bens resolve ter uma fabricação paralela então ele fabrica três para o dono da propriedade industrial intelectual enfim para aquele que contratou aquela terceirização e trinta ele fabrica em paralelo e faz uma venda própria eu preciso de uma decisão de caráter liminar para impedir que aquela produção continue se o contrato não previu nenhum tipo de se não houve nenhuma cláusula a respeito de medidas urgentes e você tem uma cláusula estritamente arbitral fica super difícil de conseguir uma liminar para impedir que aquela empresa continue fabricando paralelamente de uma maneira totalmente errada continue fabricando aqueles bens e continue vendendo aquilo que na verdade lhe pertence então o contrato precisa prever esse tipo de situação um contrato de compra e venda adequado ele precisa estabelecer quais são os documentos que vão ser prestados pelo vendedor em que momento certificação de qualidade forma de pagamento como que vai ser o pagamento o pagamento vai ser antecipado o pagamento vai ser uma remessa sem saque o pagamento vai ser o que um crédito documentário vai ser uma carta de crédito como que o pagamento vai acontecer vai haver uma antecipação se essa antecipação se as cargas não forem embarcadas o que vai acontecer com esse dinheiro por exemplo na China você precisa estabelecer se aquela antecipação ela tem natureza ou se aquele crédito vamos imaginar que eu faça um pedido eu tenho que pagar 30% é preciso que o contrato preveja se aqueles 30% tem natureza de antecipação do pagamento ou se tem natureza de garantia se tiver natureza de garantia e eu abandonar o negócio eu perco aqueles 30% se tiver natureza de antecipação do pagamento eu não perco aqueles 30% isso tem que ser previsto no contrato e aí eu menciono bastante China por uma questão cultural mas isso vale para qualquer país mas o vendedor ele não quer fazer contrato ele não gosta de fazer contrato então meu amigo acenda a luz amarela porque isso é um indício de que essa empresa não é séria veja bem se você tem convicção de que os produtos serão entregues ou de que o pagamento será realizado e de que a operação é firme por que não realizar um contrato então o estabelecimento de um contrato é extremamente importante você não pode simplesmente fazer remessa de recursos e depois olha só que situação que a empresa pode se encontrar veja bem vamos imaginar um caso em que é feito uma remessa de 30% sobre uma compra internacional tá certo e aí de repente o vendedor o exportador não remete às mercadorias para remeter esses 30% eu fiz uma contratação de câmbio de um contrato de câmbio que é um dos contratos também que nós utilizamos muito no direito marítimo eu preciso comprovar a remessa desses recursos por meio da entrada de mercadorias afinal de contas o que motivou a remessa foi a compra e venda internacional agora se essas mercadorias não vêm como que eu vou comprovar que efetivamente eu tive uma relação negocial com aquele determinado exportador daí a necessidade de um contrato bem formatado de compra e venda internacional então um dos principais contratos que nós temos na compra e venda internacional ou melhor no direito marítimo é de compra e venda internacional contrato de transporte contrato de afretamento contrato de compra e venda contrato de câmbio então todos esses contratos vão ajudar e vão regular as relações do direito marítimo lembrando por exemplo que o Brasil não é signatário de convenções dessas convenções que estabelecem limites de responsabilidade então por meio de um contrato de prestação de serviço de logística um agente de cargas pode estabelecer perante o seu cliente que ele somente indenizará em caso de avarias ou de extravios ele somente indenizará um determinado um determinado valor houve um protocolo de 79 que é chamado protocolo DES é um protocolo que alterou a convenção de AIA a convenção de AIA vem sendo alterada desde 1924 em 79 tínhamos o protocolo DES são direitos especiais de saque num determinado momento foi necessário criar uma moeda comum como se falava em limitação de indenização e essa limitação envolvia inúmeros países se chegou à conclusão que era necessário ter um pacote de moedas esse pacote de moedas por meio de um cálculo se chega a uma moeda comum se chega a uma unidade monetária comum que é chamada DES direitos especiais de saque e esses direitos especiais de saque são utilizados para limitação de valor indenizável no caso de agentes de cargas nos termos das regras modelo da fiata são dois direitos especiais de saque por quilograma de mercadoria variada ou extraviada limitado a 50 mil direitos especiais de saque por evento ai mas o cliente não concorda com isso eu importador não concordo ou eu exportador não concordo com isso muito bem então é necessária a contratação de um seguro específico para aquelas cargas da mesma maneira que como eu já comentei nós temos por exemplo um transporte realizado pelos correios em que existe uma indenização automática e para que haja uma indenização completa é cobrado um ad valorem vocês tem alguma pergunta? eu gostaria de saber o que acontece quando um conhecimento de embarque é extraviado muito bem quando o conhecimento de embarque é extraviado primeiro lugar lembrando o conhecimento de embarque uma das funções do conhecimento de embarque é título de crédito então por meio do conhecimento de embarque se transmite a propriedade das mercadorias e por ser um título de crédito o conhecimento de embarque com frequência é utilizado em operações de crédito sobre as mercadorias ele serve como garantia sobre as mercadorias existe uma uma divergência entre armadores e importadores ou quem quer que tenha perdido os conhecimentos em relação as garantias que devem ser prestadas em caso de extravio o decreto 19.473 de 30 e normas subsequentes previram ou estabeleceram a necessidade por exemplo de se publicar por 3 dias subsequentes no jornal de grande circulação de se dar publicidade desse evento ou seja informar que houve esse extravio por que? porque caso alguém localize esse documento terá como devolver ou até também para dar publicidade de que qualquer um que se apresente com aquele documento é ilegítimo não deveria estar com aquele documento uma outra exigência que também é feita é que se assine um termo de responsabilidade na prática nós vamos encontrar a expressão LOI L-O-I que é letter of indemnity ou seja uma carta de responsabilidade uma carta de indenização o X da questão o ponto central da discussão é quanto a garantia que deve ser prestada porque as normas falam muito em fiança mas fiança pode ser uma carta fiança fiança não é necessariamente uma fiança bancária uma garantia bancária e a orientação dos clubes de P&I ou seja os clubes de proteção e indenização são aqueles clubes que protegem os armadores a orientação via de regra é que se peça uma garantia bancária de um banco de primeira linha num importe de 100 a 200% do valor das mercadorias então imagine só uma mercadoria que vale um milhão de dólares você tem que prestar uma garantia de dois milhões de dólares não é um crédito que qualquer um tem então esse é um ponto imagine só um embarque em que o consignatário é um agente de cargas uma empresa que tem três funcionários e que o papel dela foi só de intermediar a operação as cargas não pertencem a ela e ela vai ter que prestar uma garantia de dois três milhões de dólares é impossível é uma exigência legalmente impossível e operacionalmente impossível não tem como e as empresas às vezes vão debatendo longamente sobre isso e despesas de armazenagem vão surgindo despesas de sobrestadia atraso na liberação das cargas enfim é uma situação extremamente complexa hoje de acordo com a nossa atual sistemática do direito aduaneiro de acordo com o que nós temos hoje em termos de receita federal é extremamente fácil é extremamente fácil bloquear a entrega das cargas por essa razão é que em caso de extravio de conhecimento de embarque a nossa recomendação é a apresentação da LOI a publicação do extravio e tratar com o armador sobre tratar da exclusão dessa exigência de garantia bancária muito bem então hoje nós tratamos dos contratos aplicáveis ao direito marítimo falamos a respeito do contrato de transporte falamos sobre o contrato de afretamento contrato de venda e compra internacional e falamos a respeito também dos demais contratos aplicáveis no direito marítimo infelizmente o nosso tempo é muito curto nós não temos como entrar em todos os contratos aplicáveis ao âmbito do direito marítimo nem todos os detalhes aplicáveis aos contratos do direito marítimo muito bem então agradeço pela sua companhia eu aguardo na nossa próxima aula e lembrando que perguntas podem ser enviadas para saberdireito arroba stf.jus.br lembre-se de colocar o seu nome o tema e o professor para o qual você está direcionando a pergunta temos o maior prazer em respondê-las e também gostaríamos de convidá-lo a conhecer toda a família do Saber Direito você pode encontrar em www.youtube.com barra saberdireitoresponde e www.youtube.com barra saberdireitodebate obrigado pela sua companhia e direito marítimo embarque nessa e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.